Fala Clock, tudo bem? Fibro Ludic aqui com mais um vídeo. Muita gente me pede aqui nos comentários para falar sobre relógios elegantes e dourados, seja para usar para sair ou para usar no dia a dia ali também, né? Então eu fiz uma seleção para montar 5 relógios dourados muito bons que já apareceram aqui no canal. Vou mostrar eles aqui no detalhe, beleza? E vou te falar que deu trabalho escolher só 5 relógios. Minha lista inicial ali tinha uns 15, depois eu reduzi para 10 até chegar nesses daqui. Aí eu busquei pegar relógios com estilos mais diferentes entre eles para atender a todos os gostos. Mas enfim, vamos para a mesa. Olha esse relógio. Esse modelo aqui é todo em aço inoxidável, é a prova d'água 10 ATM, fundo de rosca. Olha aqui, olha a altura dele, olha o acabamento dos dois lados. Aqui é um plástico que protege, ele não é nessa cor azul. Ele é analógico e digital, ele tem diversas funções aqui de um relógio digital. Bonitão, né? Ele é bem alto, um relógio mais pesado, mas assim, não atrapalha muito no pulso. Você que já está acostumado por um relógio, ele realmente é um relógio mais robusto. Olha lá como é que ele fica no meu pulso. O meu pulso é pequeno, né? Coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo. Ele é um relógio muito bonito. Já adianto que eu usaria com certeza, né? Depois você coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria. Mas vamos lá. Esse relógio é um relógio à prova d'água, que você pode ver ali, 50 metros, né? 50M, tem só um calendário, tem uma máquina quartzo. Então, tem essas partes branquinhas aqui, que elas são fluorescentes, né? Elas brilham no escuro após um tempo. Fluorescentes, não, desculpa. Florescentes, né? Elas brilham em água escura após um tempo recebendo luz. Pelo que eu conheço de vocês, eu acho que a grande maioria usaria, né? Mas vamos ver aí, coloca aí nos comentários pra gente ver aí, a gente decidir se esse relógio realmente é amado igual eu tô achando. Porque eu achei ele muito, muito bonito. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição. Aproveita para comentar aqui embaixo qual deles você mais gostou. E não se esqueça também que o link para todos eles vão estar aqui embaixo na descrição, beleza? Certo, noção, eu tenho um relógio desse. Eu gosto muito desse relógio. Esse daqui é o meu, que tá aqui no meu pulso. Ele tem fundo de rosca, tá vendo? Ele é a bateria, tem função calendário aqui, ó. Todo em ácido inoxidável. E olha só, ele tem uns detalhes aqui. Uma parte é escovada, outra parte tem um certo brilho. Muito, muito bonito esse modelo aqui do Oriente. Olha só, fundo azul dá um charme diferente pro relógio, né? Tem esse plásticozinho aqui que eu vou tirar pra você conseguir enxergar a beleza desse relógio direito. Tem um tamanho assim, posso considerar aí médio. Olha só desse lado como é que ele é. Tá vendo? Muito bonito. Elegante. Tem uma altura aí média. Não é um caixa baixo, mas tem uma altura média. Olha esse modelo da Tecnos. Tá tirando o plástico aqui, né? Tirar o plástico dele. Esse relógio aqui é todo em ácido inoxidável. Um relógio, digamos, leve. De leve pra médio. Ele tem essa pulseira aqui muito bonita. Ele é fundo de rosca. A prova d'água com resistência de 5 ATM, né? 50 metros. Tem essa trava dupla aqui, ó. Que deixa o relógio bem firme na hora de prender no seu pulso, né? Olha como é que ele é bonito. E aí, Clocker? Qual que você mais gostou? Eu particularmente tenho meu favorito, mas como já falei antes, quero saber o seu. Então comente aqui embaixo. Vou comentar com meu perfil particular aqui embaixo também. Confere lá. E claro, não esquece também de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum dos conteúdos que estamos fazendo. Vou deixar passando na sequência um vídeo que você vai gostar bastante, com relógios elegantes para você usar no dia a dia.